Isso é Marcos Nunes Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivos Ela me falou Vou embora desta casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partir Quando ela partir Na curva daquela estrada Ela é tão sumida Ela como foi na seita Que vai onde o vento quer Me enganei Me enganei quando dizia Nenhuma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partir Quando ela partir